E hoje, com a graça divina, tem filme escandinavo aqui no Dicas e a pedida é boa, pois traz terror e fantasia. Quer saber qual é? Vem comigo! Olá, eu sou o Vitor Francisquino e começo agora mais um Dicas de Filmes aqui na TV Uniara. E o filme indicado é uma produção sueco-islandesa chamada Lemb. No filme, Maria Ingvar, um casal sem filhos, descobre um misterioso recém-nascido em seu quintal na Islândia. A perspectiva inesperada de uma vida familiar traz-lhes muita felicidade antes de começar a destruí-los. O negócio é que Ingvar e Maria são dois pastores de ovelhas vivendo em uma planície isolada. Ambos sofrem com a morte recente da filha pequena, até o dia em que o milagre de Natal lhes proporciona essa nova e inesperada criança para cuidar. O casal abraça este presente dos céus sem imaginar que talvez estejam infringindo algumas regras da natureza. Abertura Eu não sei se você quer ouvir. Eu não sei se você quer ouvir. É isso aí. É isso aí. Eu não sei sempre que você ama. Mas, longas você tem estrelas sobre você, você nunca precisa se desesperar. Eu vou te fazer muito certeza sobre isso. Fárdê! Quer que eu pague? Eu te tiro. Anta! A direção de Lamb é de Waldemar Johansson e o filme está disponível no Apple TV. Eu fico por aqui e peço que sigam nossas páginas nas redes sociais e assinem nosso canal no YouTube. Até mais! Tchau! 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 Tchau!